Quando a campainha toca, eu vou correndo abrir a porta E ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã Vai escovando o cabelo, e eu olhando no espelho E ela já sai me olhando, tirando o excesso de um bato vermelho Já tá querendo ir comigo pra balada, ela só tem 18 e eu já tenho 26 Tá me provocando, me deixando sem controle Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Ela é novinha, novinha Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Ela é novinha, novinha Quando a campainha toca, eu vou correndo abrir a porta E ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã Vai escovando o cabelo, e eu olhando no espelho E ela já sai me olhando, tirando o excesso de um bato vermelho Já tá querendo ir comigo pra balada, ela só tem 18 e eu já tenho 26 Tá me provocando, me deixando sem controle Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Ela é novinha, novinha Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Ela é novinha, novinha E eu não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Ela é novinha, novinha